Olá, meu povo! Como que vocês estão, gente? Estão bem? Eu espero que sim, porque eu também estou muito bem, graças a Deus. Pessoal, hoje nós vamos fazer mais um vídeo, né? E eu tenho uma novidade aqui pra mostrar pra vocês. Vocês que andaram comprando muda dela, tá? Vocês que... Eu vendi a mudinha dela o ano passado. Foi o ano passado, por 20 reais. E eu não sei como que está. Manda foto pra mim, tá bom? Pra eu ficar sabendo como que está aí a sua jumeleia aracno. Uma coisa assim, gente. Olha só o que eu vim trazer pra vocês nesse vídeo. Gente, as orquídeas têm o seu tempo, tá bom? Não é época de nada estar florindo, mas aqui no meu cantinho está tudo florido. Olha aqui, gente, que coisa mais linda, tá? Olha como ela, essa minha jumeleia, está de botões pra se abrir. Tem só duas abertas. Quando ela estiver toda aberta, é a coisa mais linda do mundo. O perfume invade o seu ambiente. De tão cheiroso, tão cheiroso que elas... O perfume que elas soltam é uma delícia, tá bom? Comecei a travar. Um trava-língua aqui, danado, né? Então, gente, vi mostrar pra vocês. Sabe por quê? Porque vocês compraram várias mudinhas dela, de mim. E eu quero saber como que estão. E olha aqui, ó. Ela é danada pra dar muda. Eu tirei aquele monte de muda dela pra vender. Olha como que ela tá aqui. Ela tá com uma, duas, três, quatro, cinco muda. Porém, não está ainda adequada pra tirar, pra me vender, viu? Mas se você quiser comprar, já escolhe a sua muda. Pra quando eu tirar dela, eu saber que eu vendi pra você. Que é pra você que eu vou mandar. Olha aí. Tá? Quando ela crescer mais um pouco, eu destaco essas mudinhas e envio pra vocês, tá bom? Gente, que coisa mais linda. Eu amo essa orquídea, viu? Ela todo ano, ela não me deixa na mão. Todo ano ela floresce. E é uma bênção de Deus na minha vida, né, não, gente? Olha. Olha só. A flor dela é interessante, gente. Olha. Olha aqui. Branca, 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 branca. Alva como a neve. Olha só que coisa mais linda. Gente, ela é excelente. Ela é maravilhosa. Muito bonita mesmo, tá? Eu vim mesmo pra mostrar pra vocês. E nós vamos... Eu vou fazer um vídeo hoje, tá? Vou fazer um vídeo hoje pra nós, não é isso? Pra não esquecer, né? Pra não sair da rotina. Não é isso? Vamos de vídeo hoje, tá? Então, pessoal. Eu já coloquei a jumiléia no cantinho ali. E olha só. Eu ganhei da minha irmã, né? Ganhei dela. E eu vou fazer o replante. E aí? Você que acabou de comprar uma falenops. Que você não sabe o que fazer com ela. Que você olha pro vazio e fala assim. Ai, meu Deus. Acho que o vaso tá pequeno pra ela. O que que eu devo fazer? Vamos ver agora, tá bom? Eu tenho vários vídeos aí falando sobre isso, tá bom? Mas... Vou relembrar de novo pra vocês, tá bom? E eu vou estar replantando também... Essa menininha aqui. Ai, deixa eu ver. Gente, ela tava cheia de florzinha. Olha, eu vou replantar também essa menina aqui, ó. Olha só a florzinha dela. É uma flor, gente. Não dá nem pra ver, né? Mas é a florzinha. Tá vendo? E ela tá toda floridinha também aqui, né? E eu vou aproveitar e vou plantar, né? E... Vamos começar o nosso vídeo, né? Mexendo com a falra. Então, abaixei a câmera pra vocês verem o vasinho que eu vou estar colocando a minha fal, tá bom? E vamos lá, olha. Eu tenho aqui, ó, substrato. E agora vamos tirar. Ó, gente. Quando vocês comprar uma fal, ou caso vocês ganhem de alguém e vem assim, ó, acabou a floração, não fica cortando, não. Não vou cortar daqui, não. Vou deixar pra eu ver. Sempre eu tenho mania de cortar. Mas hoje não vou cortar, não, tá bom? Então, nós vamos tirando aqui, né, os araminhos que as pessoas colocam pra segurar. Aquilo coisinha aqui, ó. E eu resolvi fazer esse vídeo bem explicadinho pra vocês, tá bom? Replante as suas salianópsis. Quando vocês comprar ou ganhar, se não quiser replantar, se você olhar e ver que tá tudo bem, vai prestando bem atenção como que ela vai estar desenvolvendo, tá bom? Preste bastante atenção. Ó, ela tá bem sequinha, como meus orquídeos não molham muito. Olha por que que eu gosto de replantar. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Preste bastante atenção, tá, gente? Porque são vídeos que eu já tenho no canal, tá? Mas eu não vejo nada dificultoso voltar e fazer os vídeos novamente. Porque tem pessoas que não é inscrito no meu canal, ou começou agora, que nem conhece meus vídeos tudo, né? Que nem conhece. Porque começou a seguir agora, tá conhecendo agora, né? Mas eu tenho um vídeo aí que fala tudo, que eu falo tudo sobre o que eu vou falar nesse vídeo. Olha, embaixo dela tem uma, uma, uma... Eu já falei pra vocês. Tem uma... Como é que se diz? Uma esponjazinha. Isso que é o perigo, tá, da orquídea. Ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ó. Tem uma esponjazinha aqui, ó. Ó. É igual um copinho. Tá vendo? É bem igual um copinho. Olha aqui. Eu vou virar assim pra vocês verem, ó. Olha só. É bem um copinho. É essa esponja que nós vamos tirar, tá? Porque o perigo tá aqui, ó. É esponja mesmo. Olha. Vocês tiram, tá? Olha. Tira com toda delicadeza, né? Eu não sou tão delicada não, mas... Eu mexo pra lá, mexo pra cá e elas acostumaram já comigo, né? Ó, tirei, gente. Vou mostrar pra vocês agora. Olha lá. Vocês tão vendo que eu tirei, ó? Ela tava aqui, ó. Nesse meinho aqui, ó. Ó o lugarzinho dela. Deixa eu mostrar direito. Ó o lugarzinho que ela tava aqui, ó. Vou pôr o dedo em cima, ó. Aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Já tá com o bichinho dentro, ó. Ó. Tá vendo o bichinho andando? Ui. Ui. Ó. Como é que ela vem grudada no coisinha da planta. Ó. É uma esponjazinha, ó. Tá vendo? Isso aqui é as pessoas que fornecem orquídea, falianópsis. E eles colocam isso aqui pra orquídea passar muito mais tempo molhada. Pra ela não chegar já no mercado pra vender danificada. Então eles colocam pra segurar a umidade. Viu? Eu não vou usar, tá bom? Agora nós vamos replantar. Vamos replantar ela aqui. Aqui, ó. Vou colocar o misturado. Vocês sabem que o meu substrato é o que é, né, gente? Vocês já sabem. Então você que tá chegando agora no canal, sinta-se bem à vontade. Sinta em casa. Tá bom? É. Não se esqueça de tá se inscrevendo aí no canal, tá bom, gente? E não se esqueça também de estar me ajudando aí com o joinha, tá bom? Vou plantar a minha menina, ó. Coloquei até aqui o substrato, ó. Vou acomodar ela aqui, tá vendo? Não precisa você apertar não, tá? Vai com calma, ó. Você encaixa aqui. Segura ela. Segura ela assim, ó. E dos ladinhos vocês vão colocando o substrato. E aí vocês perguntam, Elza, quando que você vai molhar agora mesmo? Ela tá sequinha, eu vou terminar de plantar. Molho ela, né? Vou lá no tanque, molho ela. E coloco ela no cantinho onde ela vai ficar, tá bom? Aqui. Virar, né? Pra não ficar bem tortinha. Eu não quero que ela fique torta, eu quero que ela fique certinha. Então, a gente faz isso aqui, ó. Vamos apertar mais um pouquinho. Aqui. 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 E pronto, pessoal Olha só como ela ficou Tão bonitinha Gente, olha aqui Que gracinha Ela tá com a manchinha amarela Na folha Tá vendo? E com outra bem pequenininha aqui Mas isso não é motivo Pra você desesperar não, tá? Fica com calma Fica calma Não entre em desespero E fica só observando Pra ver se vai pra frente Esse amarelo aqui Se vai continuar Ela tá vindo um monte de folhinha nova Tá vendo? Então vocês não se esquenta a cabeça não Não se preocupa não Deixa ela bem assim Ela vai ficar bem bonita Você não pode esquecer de olhar isso aqui Caso você ver que tá crescendo Você pega o leitinho de magnésia Pinga assim, ó Assim e deixa Ali Ali Não é que a mancha vai sumir Ali O leite de magnésia Simplesmente vai fazer O trabalho dele, né? Que é matar fungos Bactérias Então o que que ela vai fazer? Ele vai Ficar seco aqui Vai ficar Eucalino Uma coisa assim Vai ficar bem sequinha Aquela crosta E com o passar do tempo Essa folha aqui Amarela toda E a própria planta Dispensa a folha Tá? Por enquanto A planta Não vai dispensar Essa flor Essa folha Sabe por quê? Porque a planta Precisa Dessa folha ainda Tá? Ela vai tirar Todos os nutrientes Dessa folha E dessa Tá? Você não corta Nunca corta Tá bom? Porque a planta Vou falar de novo A planta Vai precisar Tirar Os nutrientes Dessa folha Tá bom? Quando a planta Tirar todos os nutrientes Daqui e daqui Essa folhinha Amarela Seca E a própria planta Dispensa ela Aí você só tira assim Tira e pronto Acabou E a planta vai Continuar O ciclo de vida dela Entendido pessoal? Quem entendeu aí Quem gostou Deixa o joinha Tá bom? É minha gente Eu vou ficando por aqui Olha Até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser Pessoal Eu falei que ia fazer o outro Mas não vou fazer não Sabe por quê? Vai ficar muito grande Tá bom? Beijo 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 Meus amores Fiquem todos com Deus E aí Tirei as dúvidas de vocês Da Das Faleanops Qualquer equipe Tá bom gente? Tudo nessa vida Tá bom? Tchau Tchau Fique com Deus Beijo Tchau 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 Tchau